Fala galera, bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, hoje a gente tá aqui em Arraial do Cabo, está na Praia dos Anjos, hoje tem passeio de barco, top dia, graças a Deus aí, depois de umas longas semanas de muito vento e de muita chuva também, ontem fez um tempo também meio zoadinho, mas hoje o dia tá top, vamos aproveitar esse dia lindo, mostrar pra vocês aqui como é que tá a água, como é que tá o dia, tá top, tá muito, muito lindo, tô curtindo pra caramba, o vento deu uma acalmada, graças a Deus, olha a cor da água, tá linda, cara, a água tá muito, muito linda, ó, top demais, a galera já se preparando aí, os barcos também se preparando, olha ele aí, ó, esse aqui é Vadigé, hein, Vadigé é o dono do pier, hein, ei Vadigé, show de bola, valeu, galera, você chegando aqui pra fazer passeio de barco, você vai entrar nesse pier aqui, eu tô aqui com o cara agora, Forasteiros Trip, é moleque, galera, bom dia, bom dia, bom dia, areia no olho, mas ficou tranquilo, a moleque, isso aí, isso aqui é meu fechamento, hein, galera, tá tudo junto, valeu, segue ele lá, hein, fechamento do Forasteiros Trip, beleza, galera, voltando, tava falando aqui, é todo mundo amigo, todo mundo se conhece, é legal pra caramba, ela trabalha pro Instagram, Facebook, seguinte, passeio de barco vai rolar agora, vamos entrar, a galera já chegou aqui, vamos fazer a fila agora, a gente vai pedir o nosso espaço aqui, o nosso momento, pra poder a gente encostar o barco, né, atracar, e aí sim a galera entra, mas antes tem a inspeção da Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil, eles fazem uma inspeção, ele libera o nosso embarque, a gente entra, e aí, é só luxo, valeu, se embora. Bom, galera, tá aí, ó, o pessoal já fez a fila aí, todo mundo já formado, se embora, nossa embarcação já encostando aí, ó, partiu então, valeu, e é isso aí, tamo junto, hein, se embora, que hoje tem barco, tá aí com ele aí, ó, o melhor, hein, tamo junto, valeu, aqui, caiu, tá passando frio, por que que é, hein, fala sério, aquele corta-ventra da partilha, fala sério, tamo junto, hein, vamos nessa, na embarcação do Pira, agora gostou do Fernando aí, ó, federado, ó, tamo junto, hein, se embora, Show de bola, encostemos, sai Breno, vou chamar a galera ali pra poder começar a encostar, valeu, vamos embora, vamos nessa, chamar a galera aqui, hein, vamos lá, pessoal, Cristiane, vamos, Embarcação Cristiane, vamos lá, é isso aí, Cristiane, olá, vamos, vamos, tudo bem, olá, vamos nessa, gente, partiu, hein, se embora, vamos nessa, fazer o passeio de barco, que o dia tá top, hein, o dia tá lindão, vamos aproveitar esse tempo aí, tá bem legal, eu vou aproveitar pra fazer um vídeo também aqui pro nosso YouTube, pro nosso Instagram, isso aí, fala galera, beleza, tamo aqui embarcando agora, isso aí, todo mundo fazendo a fila aí, eu já entrando, tô aqui filmando pro YouTube também, partiu, eu vou clicar na, tem vídeo novo no YouTube, valeu, vamos nessa, isso aí, se embora, acabei de fazer um vídeo pro YouTube, vídeozão topzera, agora vamos embarcar, fazendo um passeio de barco, lindo, ó, aproveitar aí, dar umas fotos legais, aproveitar o dia, que esse dia tá sensacional ali, vamos nessa, essa embarcação lindona, saudade da galera, acho que eu tô aí há uma semana, uma semana, duas, eu acho, sem passeio, né, tentando pra caramba, aí choveu, aí ventou, cancela passeio, vou ter a possibilidade dessa galera aí, vamos lá, saudade da turma, só fazendo trilha, fazendo bug, fazendo arupinha, ele aí, o lindo, ó, vamos nessa, hein, saudade de vocês, galera, saudade, vamos nessa, ai, menino contigo aí, hein, a garuja, saudade, hein, tamo junto, hein, aí Maria, aí, Maria, tamo junto, hein, saudade de você, hein, pô, bora, hein, bora, hein, aí Luciana, aí, toda boa, bora, bora, tudo junto aí, saudade do barco, ó, vamos embora, então, vamos nessa, partiu, é isso aí, galera, chegamos no nosso passeio de barco, tá rolando o passeio, a gente tá indo agora em seleção à Ilha do Parol, na reserva da Marinha, a gente tem que chegar lá agora, o nosso molhante vai passar a gente, se liga, geral aí já no passeio, todo mundo já dentro, tudo bom? Legal, vamos nessa, passeio rolando, aqui do lado, pessoal, as prainhas do Pondelo Atalaia, passamos a segunda parada, aqui o Boqueirão, aqui na frente, do lado, né, e a nossa frente aqui, a Ilha do Parol, que é uma reserva da Marinha, tem algumas normas e regras aí para o desembarco, beleza? Conseguimos o nosso passeio, família aí, vamos lá, vamos embora. É isso aí, povo, galera, a gente chegou na Ilha do Parol, vou mostrar para vocês aqui a nossa Ilha do Parol, linda, o desembarco vai começar agora, aí chegamos na ilha, vamos embarcar agora, terminando só a tracação aqui, e a gente já faz o desembarco da ilha, beleza? Show de bola. Vamos nessa. Isso aí, tem o Ibirico aí, fazendo a tracação, show? Aqui embaixo, galera, tem aquelas boas amarelas ali, ó, aquela ali, área de banho, beleza? As boas amarelas para lá, área de banho. As regras vão começar as faladas agora, ó. Galera, esse paraíso é a nossa reserva da Marinha, tá, gente? A Ilha do Parol, ela foi considerada durante anos sendo a praia de Ilha mais perfeita de todo o território nacional, tá bom? Tendo em vista, galera, que aqui o homem não agrediu em nada, é natureza. Por isso, a Marinha é tão rigorosa em relação ao meio ambiente aqui, tá bom? Faz umas duas bracinhas só, tá bom? E isso, para amarrar. Vamos lá, galera. Vamos descendo, é o Lúcio aí, vai começar a liberar o nosso desembarque. Lembrando, não pode levar bolsas, sacolas, tem mochilas. Nada de cigarro, tá, gente? Não pode, beleza? Nem natural. Nosso desembarque já está autorizado. Quem for para a praia só está pegando o coletinho aqui, ó. O verdezinho aqui atrás, tá bom? Tem coletinho infantil nas laterais pendurados, tá, gente? O coletinho para criança está nas laterais pendurados, tá, gente? Vamos lá, lembrando, capacidade do bote, 20 passageiros, tá, gente? Então, o que tiver de colete é o que tem de capacidade no bote, beleza? Agora, galera, vamos pegar o colete agora, o colete. Vamos nessa, galera, vamos animar o nosso tempo de parada aqui em torno de meia hora, tá? Então, vamos lá, vamos animando. Vamos nessa, pessoal, pegando o colete aí. É isso aí, gente, todo mundo no esquema, se embora, todo mundo com o colete. Vamos lá, hein? Partiu, todo mundo aí no esquema já, se embora, então. Ilha do Farol. Todo mundo com o colete, pessoal, tudo bem organizado, tá, né? Todo mundo com o colete, são novidas, valeu. Olha lá, pra gente se encontra lá, galera. É isso aí, olha o cachorro. É, 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 é. Valeu, hein? Tudo novo, com potência agora, meu irmão. Foi, o primeiro bote então, Seguiu, aí a gente vai para o segundo bote, beleza? Então é isso aí galera Chegando o segundo bote Que está levando a gente Vamos lá pessoal Vamos lá Vamos chamar a galera aqui pra gente poder desembarcar E aí gente, vamos nessa? Partiu? O segundo bote vai levar a gente até a beira da praia Aí o Breno está fazendo os coletes Colete sequinho pra galera É isso aí Partiu, vamos lá Simbora Vai lá, vai lá, vai lá Partiu Pegar o colete aqui, pegou o chão É isso aí gente Vai o Biricô aí Valeu Biricô Simbora hein Para uma baseada aí ó Vamos lá Vai não? Vai Pé do barco? Vai Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E resolveu Ah tá Isso aí gente, vamos desembarcando É isso aí É isso aí galera Vamos nessa E aí Simbora hein Partiu Bote já encostou Bote já encostou na beira da praia Vamos lá Vamos pegando os coletes É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Vamos nessa Valeu, valeu 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 gente Isso Isso O Luciano já falou com ele já Valeu Simbora hein Legal gente Vamos lá Vou pegar aqui a bolsa da Marina Fala Marina Pega essa bolsa aqui Vou botar pra cima Pode ser Show gente Vamos lá É isso aí Ilha do Farol Cheguemos Então simbora Vamos tentar fazer umas fotos legais por aqui Ver como é que tá Tem a bolsa por aqui também É isso aí Vamos nessa Outra embarcação Vou pegar a nossa galera agora Ó Vou te confessar hein O dia em Arraial é muito louco Começamos animados Todo mundo ó Show de bola Animadão E aí meu amigo Minha amiga Deu ruim Entrou Um tempo muito louco Olha só Um baixo lá Cara Fez um frio absurdo Tô morrendo de frio aqui Todo mundo com frio Todo mundo desanimado Tava um solzão lindo Questão de minutos cara O tempo virou Aí eu fiquei meio desanimado Mas não posso deixar O desânimo me abater né Não vou deixar não Vou animar Vou virar o saponai aqui agora Saí dando cambalhota aqui Partiu Dá um rolê aqui pela praia Deixa eu tirar foto É isso aí Bora Bom pessoal Chegamos aí na Ilha do Farol Se liga hein Todo mundo aí fazendo Várias fotos iradas Vários pontos Maneiríssimos Todo mundo aí ó Se preparando Para esse solzão Que se Deus quiser vai sair hein Olha isso Nossa não é possível Que não vai sair cara O sol tá muito lindo Mas o dia Tá começando a parecer Que vai zoar Eu falei aí pra vocês Me abri já falando aqui Que eu tô triste Porque o dia tava Pô lindo cara Ele não é aquele aqui ó Beleza Como é que tá Tudo bem Bem Show de bola Tamo junto O dia tava meio zoado Tava lindo Agora que você fica meio zoado Aí parece que esse solzinho Não vai sair Mas não saiu ainda Que raiva Fala brother Tamo junto hein Isso aí galera trabalhando aí ó Todo mundo tirando fotos Aí o urso aí ó Aí o urso lá Tamo junto Isso aí Aqui são vários fotógrafos trabalhando né Tem muito canto legal Pra tirar foto É bem legal você Você vir Tem muita gente boa né cara Tem muita gente boa Fazendo um trabalho muito legal Isso é bacana Mas é legal você vir Quando você Vem pra Arraial Fazer um passeio Fazer Um passeio de barco Principalmente né Um passeio de Google É Ah Pedro Tem um iPhone 13 Cara Beleza Se você sabe mexer no iPhone 13 Top Mas é só fotão Se você consegue ter um tripé E toda a paciência pra fazer As fotos suas Com É Sozinho Então O seu marido O seu noivo Ou sua noiva Enfim O que tiver Com você É Família e tal Aí beleza Mas assim Quando você não tem Quando você não sabe como fazer Não tem todos esses acessórios Não tem tempo pra isso Fica complicado cara Então Chegou aqui na praia Principalmente na Ilha do Farol Que é uma reserva da marinha Uma praia topzera Dá pra fazer muito conteúdo legal aqui Muita foto bacana Muito vídeo legal Cara Dá uma olhada Em pessoas que fazem Esse tipo de vídeo né Fotógrafos que trabalham aqui Escolha a embarcação Onde esses fotógrafos que trabalham E Chegou no barco Pô Viu que o dia tá lindo também né Vamos aproveitar cara Fiz umas fotos maneiras aí O sol tá saindo agora de novo ó Aí o sol sai cara Dá pra fazer umas fotos legais pra caramba Tem uma galera que tem um trabalho muito legal aqui Entendeu Então É A dica é essa Vem pra cá Faz o O pacote de foto Você vai chegar no barco O fotógrafo geralmente mostra pra você a foto Entendeu Mostra o trabalho dele Então assim Não perde a oportunidade de fazer Se você não gostar do trabalho Você vai dizer pra ele no barco Olha Quando sair da ilha né Voltar pro barco Olha Eu não gostei das fotos Beleza Mas assim A oportunidade de fazer é essa Entendeu Então faz algumas fotos Não deixa de fazer não Show Fica a dica aí A galera aí fazendo Mais umas fotos pra o urso também Todo mundo Aproveitando Tem umas poses bem legais O urso conseguiu fazer Olha lá Olha lá A pose legal que o urso tá falando Pra eles lá fazer Legal viu Então Não perde a oportunidade de fazer as fotos não Beleza Tem mais um fotógrafo também Olha Trabalhando aí Todo mundo Dando dicas de pose E ficam os outros aqui também Só olhando E tentando copiar Mas no final das contas não dá certo não Eu nunca fico igual Aí Sai de bola Beleza Então vamos seguindo Porque já já o nosso barco vai encostar Eu tirei umas fotos ali pessoal ali já Fiz umas fotos ali na frente De uma galera Aí ali Alô Fiz umas fotos da galera Ali na frente Ficou bem legal Acho que a gente ficou uns 20 minutos ali fazendo fotos Que era uma família grande Aí a gente tirou muita muita foto E é isso Agora a gente vai seguir Para as prainhas do Pontal Eu espero Realmente espero Que não chova Se Deus quiser Beleza Minha voz já até caiu né A semblante está meio para baixo aqui Todo mundo está falando Nossa está para baixo O dia estava muito lindo Vocês não tem ideia Muito, muito lindo Agora está gostado É isso aí Se embora Vamos nessa Só estava fazendo um vídeo aqui Para o Para o Instagram Aí acabei usando a GoPro Para fazer o vídeo para o Instagram também Percebi que a GoPro Estava toda suja É Marizia Uma dica também para a galera Que está fazendo vídeos aí Aqui na praia né Ou então Não só em Arraial Mas no lugar de praia Esse vento de Marizia Deixa a tela A lente né Toda cheia de película Sabe De sal Então é muito importante Que você não passe o pano direto Que você geralmente passe No caso seco né Você passe o pano úmido Bem devagarzinho Para poder você tirar Essa quantidade de sal Que fica Grudada no visor né Na tela da sua câmera Ou no caso da GoPro Passa um pano úmido E depois sim Passa o pano seco Para poder limpar Porque conforme você vai passando O pano seco Com esse sal Ele vai começar a arranhar Aí daqui a um tempo O seu visor está todo arranhado Entendeu? Aí fica bem embaçadas as fotos Aí fica bem zoado Tem que ter uma outra dica aí Tchau Bom, seguimos aí Nosso bote já encostou aqui O Biricotipo já veio Trouxe o nosso colete A galera está aqui já com o colete Todo mundo no esquema já Todo dominado Vamos nessa Aí Biricotipo aí Show Um coletinho aí Um coletinho Fui Com o colete agora Para a gente seguir Para o nosso passeio de barco Vamos lá Aí Biricotipo aí Show o galera Botando o colete Vamos nessa Vamos seguindo Biricotipo, fala para a galera aí Biricotipo Pessoal, ó Desembarca na ilha Agora a gente retornando para o barco Coletinho Todo mundo com o colete Só embarca no bote de barco Boa Aí agora esperar o bote Que a gente vá voltar Para o barco Aí, ó Agora esperar o Breno lindo chegar Ah, moleque É isso aí, hein Galera do YouTube Segue ele no Instagram, hein Biricotipo Lucas underline 15 Lucas underline 15 Vou deixar o O Instagram dele Lá na descrição do vídeo Valeu, tamo junto Vambora E o som bom do caramba, tá ligado? Isso aí Vamos passar por um computador Sei lá Sei lá Aí é Tudo bem Isso aí, gente Gostei Sim, bora Chega, é bom E aí E aí, gente Beleza Chegamos 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 nos prainhas Do pontal da Atalaia Nossa segunda parada de praia A gente acabou de vir da Gruta Azul Passamos pela Pena de Senhora da Assunção E também pela pedra do perfil de macaco Do gorila Infelizmente a gente não conseguiu filmar Conversando com o pessoal aqui Mostrando as fotos Acabei esquecendo de mostrar pra vocês Mas eu vou deixar aqui na sequência Umas imagens pra vocês verem aqui Da Pena de Senhora da Assunção Pedra do gorila Do macaco E também Da Gruta Azul Beleza? Algumas fotos e algumas imagens Aqui pra vocês verem Mas a gente passou por lá Faz parte do nosso roteiro Show? A galera me olhando aí Filmando aí, ó Fala aí Fala aí O morro do pontal da Atalaia Esse aqui Então por isso o nome Prainhas No plural Prainhas Do pontal da Atalaia Quando a maré sobe Divide a praia Em duas praias Beleza? Galera Aqui a área do nosso desembarque Vai ser aqui na frente, ó Se tiver o portão preto lá Vai ser a área do nosso desembarque Show? E aqui à frente Tem atrás daquele barco verde ali, ó Tem a Gruta do Amor A Manda do Amor A maré hoje tá um pouquinho seca Eu acho que vai dar pra ver lá O que é engraçado, né? A maré tá cheia do lado de cá Mas lá na gruta, ó Tá meio seca, tá vendo? Tem um papai de atravessar Tá lá na pontinha, ó Vamos lá chegar lá Pra gente poder ver E filmar a Gruta do Amor Beleza? Vamos desembarcar agora Partiu! Oi, gente Desembarque autorizado Retorno 1h40 Oi? Assistindo, né? Ela, o que? Ela assistindo, né? Atenção pra ninguém perder o horário Pra não ficar pra trás, hein? Oi! Tá tímida, tá tímida Tá aí 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 É isso aí É isso aí, galera Acabamos de desembarcar nas prainhas Eu perdi o bote, cara Acredita? O bote veio me trazer agora Acabei de perder o bote Estava lá conversando com o pessoal E de novo Perdi a minha carona É o seguinte Vamos seguindo em direção À escadaria de pedra Pra fazer algumas fotos legais lá E depois eu quero lá naquela gruta Do amor também Eu não chego lá depois Na gruta do amor Pra poder tirar umas fotos com vocês Perdão Tirar umas fotos com vocês Mostrar pra vocês um pouco Da gruta do amor E deixar umas fotos com a galera lá também Show? Vamos seguir então Lá pra aquelas cadeiras de pedra lá em cima Lá tem um visual bem legal Pra fazer umas fotos bem, bem legais lá Vamos lá Chego lá Infelizmente hoje mais uma vez aí, né? O tempo mudou Mudou legal Aí não tem como a gente Ter o melhor dia Sempre fazer foto com o pro E tal E aquele tipo de coisa Isso aí não dá pra fazer Mas dá pra aproveitar Fazer algumas fotos legais ali Na escadaria E principalmente na gruta do amor Pra trás lá Que fica top E eu vou dar um chego lá Então o último É na frente pro pessoal Dar uma filmada lá E fazer umas fotos Show? Galera Vocês devem ter visto aqui atrás de mim Uma pessoa ali, ó Alimentando gaivota Vocês viram? Então Isso é proibido em Arraial do Cabo Beleza? Alimentar gaivotas em Arraial do Cabo É proibido Ainda mais pela sacanagem Que é De pegar um Doritos Com uma batata frita Dá pro animal A semana retrasada Retrasada Uma criança Estava comendo uma empada Uma... É uma empada E a gaivota passou E há um tempão atrás Eu também tinha visto Uma criança ser atacada Por uma gaivota também Ela comendo alguma coisa A gaivota passou E quase assistiu o olho dela Essa última agora Foi a mais tranquila Mas elas estão fazendo isso Elas estão invadindo Estão começando a atacar As pessoas mesmo Principalmente pessoas Menores, né? As crianças E elas vão em cima mesmo Então Não faz isso Não tire foto Com gaivota Alimentando gaivota É muito errado E pô É uma sacanagem Com o bichinho, né? Dá Doritos Sacanagem Beleza? Valeu Vamos subindo aqui, ó Deixa eu mostrar Umas fotos Olá, tudo bem? Vamos fazer umas imagens Aqui de cima Vai ser bem, bem, bem legal Oi? Canal do YouTube Tudo bem? Canal do YouTube Show Legal Vamos nessa, hein? Cara, se liga na vista A vista aqui de cima É muito top Vai, galera Vamos lá Fala, gente Beleza? Pode passar aqui rapidinho? Valeu Tudo bom? Show Tudo bem Legal E aí, pessoal Tá o Lutz aqui em cima E olha só que bacana A vista aqui é muito top É o Lutz trabalhando Fazendo umas fotos da galera Show? Gente Aqui tá a vista Lá do outro lado A gruta Do amor A gente vai dar um pulo lá Agora E essa vista aqui de cima Ela é sensacional Infelizmente hoje Como vocês podem ver Como eu falei lá No barco A água aqui Ela subiu A maré subiu, né? Então não tem condição A gente chegar na escadaria De madeira Não é uma menor condição A maré tá bem, bem zoada Tá bem cheia Tem a galera tentando aqui, ó Vê só Tô tentando Chegar lá na gruta Mas, cara Fica Muito difícil Tem que passar pela água É bem zoada Beleza? Você orienta não aí Olha a Lila chegando lá também Lila do Arraial Cabo Travel Seguei lá no Instagram Arraial do Cabo Travel Atenção do Agnos Day também É uma marcação bem top também Arraial do Cabo Faz o serviço Ó Topzera Como eu sempre falei Tem muita gente Arraial que faz um trabalho Pop, cara Mas tem uns também Que, ó Deixa a desejar E aí vai de você Procurar isso Esses dias O cara postou até uma mensagem No direct Falando isso Que Arraial é muito bonito Só que Às vezes passa Dá a impressão De que tem serviços ruins Porque São as experiências Você vem pra cá Aí você faz um passeio de barco Você acha que O passeio de barco Que todos os outros São iguais Quando você tem uma experiência Muito bacana Você vem pra cá Faz um passeio top E tal Experiência maneira Aí você pensa o quê? Que todos são assim Da mesma forma Eu acredito que seja Experiência ruim Se você fez a experiência ruim Você acha que todo mundo Trabalha mal Que é uma porcaria E não é Beleza? Então fica a dica aí Fiquem de olho nos serviços também Galera passando a Elute aí? A galera passando Pra conhecer a escada de madeira Deixa só ela fazer a foto Aqui que a gente passa Gente, pode clicar Que a gente espera você Ela vai tirar as fotos ali Legais pra caramba Essa aí É a Flor A Flor aí É a Flor, né? É a Flor Essa é a Flor Ela é fotógrafa também aqui Ela tira fotos no barco Na embarcação Já dei ela Ela é fixa no barco Também é bem legal O trabalho dela também é bem top Tem o Instagram também dela E é isso que eu tô falando Você tem que seguir Os barcos também Pelo fotógrafo Beleza? Não dá mole não Show de bola Aí a Flor Segue ela no Instagram Beleza? Então lá Partiu Valeu Vamos nessa Vamos descendo Vou conhecer Oi? Eu vou pagar Fiquei licença lá pra você Vamos descendo Tá a Lila aí fazendo fotos também A galera Vamos lá Show Vamos descendo Vamos dar um chego lá Na Gruta do Amor Ó Bom, é isso aí galera Vamos no final da praia Das prainhas do Pontal Aí ó Finalzinho da prainha A gente vai dar um chego lá Naquela Gruta do Amor As gaivotas aí Tô falando Essas gaivotas Tão atacando a galera Tô falando Passou uma aqui Perto do meu rosto Tinha brincadeira Passou aqui assim ó Minha nossa senhora Tá quase muito no olho Muito, muito perto mesmo Tá aqui ó O cara mais feio Do arraial do clavo Lúcio Lúcio Vai lá comigo Ou vai ficar por aqui Não, não Vai ficar aqui Arregão Arregão Vamos lá Vai ficar aí Eu vou dar um chego lá Pra poder ver qual é a parada Doido Caralho Vamos lá Chego lá Vou dar um conteúdozinho pra galera Vamos ver qual é Vamos ver qual é Tô olhando aqui Vamos ver se dá pra ir né Vamos ver se dá Se dá pra ir eu vou Cadê? Caraca Tá mó galera lá Meu irmão Vamos chegar lá Filma a galera ali Foda Aquele que você tá correndo Porque a água vem com a mão De tudo aqui Rapidinho Passa rápido Agora vem as ondas aqui Batendo aqui Entendeu? Então É um perrengue maneiro Que espaço aqui Bem legal Chegamos aqui Vou filmar aqui ó A gruta Do amor Uma gruta aí pra vocês verem Gruta do amor Todo mundo se preparando pras fotos A gruta fica ali dentro Fala aí galera Beleza? Isso aí Olha que legal É a gruta do amor Que maneiro Todo mundo fica ali Tem um fotógrafo lá dentro Olha ele lá Chegando foto Aí galera Faz a foto dali Viu? Você ligou? Vamos ver se consigo entrar ali Eu vou filmar lá de dentro Vou filmar lá de dentro Rapidinho Não vou atrapalhar você não Vem se atrapalhar não Vai ficar aqui atrás Aqui ó Show já foi? Já acabou? Aí galera Viu? Vamos embora Partiu Vamos nessa Aí ó Dá tempo Dá tempo Vai lá Dá tempo É rapidinho Aí ó, aí o estouro é isso aí, viu? Molhou tudo Show de bola, valeu galera, tamo junto hein Valeu Arrasta pra cima e bateu arraial Vamos lá Partiu sim, bora Vamos nessa Voltar agora né O legal daqui é o perrengue chique Quase que tem um perrengue bravo aqui Mas cara, isso é arraial né Perrengue que for que eu tomo no cabo Cara, isso é arraial Ontem, lembrei que agora cara Eu tô passando esse perrengue bravo aqui Eu vou falar um negócio que eu lembrei ontem Eu tava conversando com um amigo E a gente tava falando sobre as palavras do arraial Alguns jargões que a gente usa aqui em arraial do cabo São muito legais e muito engraçados Muito engraçados também Uma palavra legal que se usa aqui em arraial É a tcheza A tcheza é aperta, puxa A tcheza, puxa, aperta Nesse sentido Outra palavra bacana, engraçada aqui É uma expressão que a gente fala aqui É... Porrou na lula Significa quando você se deu bem Quando você acertou Quando você ganhou alguma coisa Porque a lula aqui em arraial do cabo Ela sempre foi muito cara né O quilo da lula é muito caro Então quando alguém porra na lula Significa que É o engenheiro E tinha uma empresa aqui em arraial Fazia umas camisas com essas frases, sabe Só que por algum motivo Ela parou de fazer Aí a gente teve uma ideia muito maneira Estava eu e meu cunhado conversando E a minha irmã Aí a gente teve uma ideia E falou Cara Vamos fazer as camisas com esses nomes Essas frases Ainda partiu a arraial Achei uma ideia muito maneira Mas eu vou fazer E aí eu vou pensar Uma frase legal aí Alguma coisa nesse sentido A tcheza Que ocorreu na lula Alguma frase assim maneira Que vocês também conseguem entender né Porque se não Fica só a gente do arraial entendendo Show de bola Bom, voltamos da luta do amor agora E agora eu tô por aqui Vou aguardar o barco voltar O nosso bote voltar Pra buscar a gente E a gente retornar pra embarcação Porque tá um friozinho maneiro aqui Partiu? Fechou então Gente, seguinte Você tá esperando aqui O nosso bote chegar Acho que eu lembrei de morar Em uns 15 minutos Pra o bote chegar Tava ali batendo papo com a turma Eu lembrei que tem uma trilha Queria passar pra vocês Essa dica legal aí Se liga Tá vendo aqui ó Dica importante O caminho aqui Tá cheio de água né Então de um lado Tem essa praiazinha aqui E a escadaria fica do outro lado O desembarque Ele é obrigatoriamente feito Aqui Feito essa raia aqui ó Essas cordas Tá vendo? Tem umas boias ali E tal Tem outras boias lá também Então o desembarque Tem que ser feito aqui E aí como é que a gente consegue fazer Pra chegar do outro lado lá E não ter Que passar pela água O que a gente faz? A gente faz lá em cima aqui ó Eu vou chegar com vocês lá em cima agora Vou mostrar pra vocês Esse cantinho aqui É uma trilha bem escondidinha Muita gente conhece Outros não Então eu chego lá então Vamos mostrar pra vocês Aí gente Chegamos aqui em cima No topo ó Vocês podem ver Que daqui de cima Tem um visual legal também Faz umas fotos bacanas aqui O que fica escondido aqui ó É isso Essa trilhazinha aqui ó Aqui pra cima Olha que legal É um caminho bem Mas bem topzera Mesmo Vamos subindo aqui ó Lá em cima tem uns cantinhos Mas muito legais Eu costumo vir aqui Pra fazer umas fotos também Olá Tudo bem? Estragui a mente Nada Tudo bom? Não Show? Ó Caminho legal pra caramba Tem uma galera que faz Esse percurso aqui Pra fugir justamente Daquela água lá Não ter que passar pela água E é bem top É fácil Um caminhozinho bem facinho De fazer Não tem Um segredo não E é de boa A gente vai subir nessa escadaria E chegando lá em cima A gente vai ter A vista Da entrada Da trilha Da Da escadaria A gente vai sair praticamente Do lado da escadaria Lá em cima Só andar um pouquinho Que a gente chega na escadaria Vou acelerar aqui o vídeo Porque se eu não acelerar Vai demorar bastante Pra chegar lá em cima Mas a vista aqui é maneira O ambiente aqui É top Tá vendo? É mata fechadona É irado Ó A gente passa aqui É bem legal Vamos lá Bom galera Retornamos Um pouquinho cansado Mas ó Chegamos no final da trilha Daqui a gente consegue ter Uma vista Muito, muito legal Das prainhas Do Conta da Atalaia Lá embaixo Chegamos Olha isso Show, né? Vamos subir um pouquinho mais aqui Cara, aqui de cima É muito legal Olha a vista Que bacana Irado E a escadaria fica aqui Aqui na frente Tem uma saída por aqui também Os carros estão aqui já Tá vendo? Aqui na frente a escadaria Show? Agora eu vou descer Que o nosso bote vai encostar lá Eu tô Morto E rapidinho aqui Tô moído Vamos descer de novo Pegar o bote E continuar o nosso passeio Beleza? Aí galera Voltando Da ilha do Faro Das prainhas do Pontal Voltando, hein? Simbora Subir agora aqui Continuar o nosso passeio E nessa praia do Foro Deixa eu parar Vamos lá Ui Quase caí aqui Meu Deus do céu Vamos nessa Vamos embora Vamos embora Os coletes aqui Os coletes Aí galera Chegamos na Praia do Foro Do camarão Do camarão Aí ó Ai rapaziada Aí Vamos junto Partiu Arranhal Rasta pra cima É Nóis Valeu Cadê o polegar do camarão Aí ó Todo mundo no esquema Preparado Olha a hora Olha a hora Corre agora as escadas Aqui atrás Essa aqui é uma parada Pra banho Pra banho Vocês podem estar Mergulhando Tá dando aqui Em volta da embarcação Esse aqui é o ponto Deixa eu só jogar A escada aqui agora Peraí 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 Então galera Terceira e última parada Nossa Opa Foi Liberado o menino Corre aquela escada Corre aquela escada Ali também É a última parada Nossa Parada pra mergulho Na Praia do Porto Valeu galera Eu vou ficar por aqui A gente vai encerrar Nosso passeio Mergulhando agora Fica com a gente aí Passando as instruções Segue a gente no Instagram Partiu Arraial Oficial Tá aqui o Lutz também Fala Lutz Segue a gente no Instagram Partiu Arraial Oficial TikTok Partiu Arraial Oficial Também Canal no YouTube Qualquer dica O que você precisar Se sentir falta de alguma coisa Fala nos comentários aí pra gente E segue a gente Ativa o sininho Qualquer novidade que a gente posta Você fica sabendo na hora Valeu Se precisar de mais alguma coisa Só chamar nos direct Lá no Instagram Tem o nosso contato também no perfil É isso aí Valeu Passeio de barco rolando hoje O tempo não ajudou muito No início foi top Mas não choveu Graças a Deus Valeu galera Fui Vai 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 Abilhé, abilhé